Vem, eu mostrarei que meu caminho te leva ao Pai Guiarei os passos seus e junto a Ti hei de seguir Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim De onde vim, pra onde vou, por onde irás irei Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar A verdade é como o sol que invadirá o teu coração Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser Eu creio em Ti, que cresça em mim e Tua luz serei a luz Vem, eu te farei da minha vida participar Viverás em mim aqui Viver em mim é o bem maior Sim, eu irei e viverei a vida inteira Sim, eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar com amor A construção de um mundo novo muito melhor Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos Iremos nós e o teu amor vai construir enfim a paz Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos Amém. Amém. Amém.